E aí, velhinho, tô aqui na porta, tá, é geral aqui, tá difícil, né? É, é uma vaga, p***a. Meu nome é Nl, meu nome é Nl, não é Nl, os caras são muito engraçados. Os caras são doidos de mais. Caralho, são doidos de malva. Ah, eles são mó baratos, eu adoro eles. Sempre que eu venho pro Rio de Janeiro, estão atrás de mim, eu adoro. Tá em São, é uma declaração polêmica, meu irmão mesmo, eu tenho ficado atrás dele. Sempre que eu venho pro Rio de Janeiro eles estão atrás de mim. É questão de goi. Eu falava assim pra ele, dança, gatinho. Eles tem um humor super inteligente, falam zero quando tem que falar, brincam quando tem que brincar, eu adoro participar com eles. Isso é legal, é legal, porque chegam brincando, chegam com alegria, felicidade, acho que é isso que importa. Tem que levar a esportivo, o pessoal vem brincando, vão fazendo umas brincadeiras, uma piadinha, mas é isso, faz parte. É um jeito diferente de dar entrevista e respeitando também, acho que é o mais importante. Quer ajuda aí, irmão? Quer ajuda? Para o pessoal ali do médico, ele chama os médicos. Eu não entendi nada que ele falou, ele falou em inglês, mas parece que é um problema aí com hemorroide, uma coisa. Foi um pouco de inglês da quarta série que eu aprendi. A gente acabou de falar com o Josef Blatter, só perguntamos bombagem para ele para responder, eu falei em português. Vai ter uma manifestação sobre o Ricardo Teixeira, o que você está achando aí, Blatter, dessa manifestação? Eu fico em cima do muro. Você vai falar em português? Não, eu vou ficar em cima do muro porque tudo que for contra o futebol, para mim, não vale. Se tem uma opinião, se o povo tem uma opinião X, eu prefiro ficar como torcedor brasileiro. Sempre torcer para o Brasil, está lá no topo, que é o que ele merece sempre. Maneiríssimo. Foi emocionante, rapaz. Fala bem o português dele, né? Aquele gordinho que estava aqui, é isso? O nosso planejamento, não adianta a gente planejar muito, porque a gente chega, o espírito desse programa é guerrilha. Então a gente chega, olha lá, está lá o Zico, vamos embora falar com o Zico. É em cima do que tem, em cima do que acontece na hora. Isso é um gol do Brasil, a gente mostra, óbvio que a gente tem assim, a gente vem atrás de algumas situações, né? A gente vem atrás de convidados, de entrevistas interessantes, a gente vem atrás de situações engraçadas, situações inusitadas e a gente vem atrás daquelas figuras bizarras, né? A gente tem até uma vinheta no Recbola que é o Bem Vindo ao Mundo Bizarro do Recbola, que é meio que a síntese do programa, né? Isso aí não é jornalismo, é entretenimento, é humor e vamos nessa, assim, muito bacana, muito legal e sejam bem-vindos ao Recbola. É isso aí galera do R7, cobrindo hoje aqui os bastidores, né Tavares? É gol, hein? É gol, foi gol, foi gol. Eu não sei quem foi que eu estou de costa, mas procura lá no site do R7 que vocês vão saber de quem foi o gol. Muito trabalho aqui hoje. O pessoal pensa que a gente não trabalha, né? Olha só, pleno sábado, né? O pessoal do Recbola tá na praia. Parece filho de faxineira de motel. Leva a vida toda numa gozada. Uma leve mesmo, leve mesmo. Corta isso, tá? É, os caras hoje cobrindo aí nossos bastidores aí, isso é meio esquisito, né? Cobrir nossos bastidores. Eu acho legal saber, não desgosto não, eu acho legal. É uma sensação boa de ter o seu bastidor com o pé, né? Eu acho, eu acho legal. O câmera é interessante? É interessante, cara, legal. Eu me gosto de bonito. Galera do R7, esse aí é o rapaziada do Recbola trabalhando horrores. Pra vocês, aqui. Eu cansei, esqueci. Essa chamada foi ruim demais, né? Foi ruim. Se vira aí, um abraço.